Esse é o Ala CNK, caralho, só lança as braba O tempo que tu tinha pra ir embora, tu não quis Agora quer ficar com esse papim Vai, senta mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Então vai, então senta mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Esse é o Ala CNK, caralho, só lança as braba O tempo que tu tinha pra ir embora, tu não quis Agora quer ficar com esse papim Vai, senta mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Então vai, então senta mais um pouquinho Assim, caralho, fica mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Senta mais um pouquinho Então vai, então senta mais um pouquinho Então vai, então senta mais um pouquinho Ai, assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau